Quando a igreja for arrebatada, vai do mundo que a Cristo se enganar. Quando a igreja for arrebatada, vai do mundo que a Cristo se enganar. Enganado será pelo anticristo, que promessas fará e a muitos centros irá, pregoando a paz que logo o fim dará. E o Espírito Santo, que sempre o deteve, aqui também estará. Para o impedir, pois a igreja sumiu e voltou para o céu, ai do povo infiel que ficará. O desprosto estará, a sangue assassina, do trio satânico que aqui reinará. O grande dragão, a festa do mar e a festa da terra, precisando a vida, para poder se salvar. O nome de Satan, o anticristo e o falso profeta, precisando a vida, para poder se salvar. O nome de Satan, o anticristo e o falso profeta, precisando a vida, para poder se salvar. E o juízo de Deus chegará. Eis que a porta da graça se fecha. E o juízo de Deus chegará. As nações que as nações que exaltaram em recristo, vão sofrer na lagoa da grande ira de Deus, que dentro do mar, não nascerá. Sobre a terra. E os israelitas, os filhos da promessa, em cantos que as igores vão te reconhecer. E o juízo de Deus chegará. 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 Obrigado.